olha nós aqui pra vez olha nós aqui gente estamos de volta com sim city build it galera então bora continuar aqui as nossas construções e ampliações nessa cidadezinha maluca é no vídeo passado a gente fez algumas coisas aí, resolver alguns problemas de água e luz sei lá, uma coisa assim hoje nós vamos resolver o problema do esgoto que está fedendo muito aqui a reclamação geral aqui, olha aqui duas bagulhinhas de esgoto bem, espero que esteja feliz prefeito, nosso esgoto fede literalmente pois é prefeito, minha privada está entupida conserte o sistema de esgoto ou venha aqui com desentupidor, que triste que triste mas vamos aqui dar um upgrade aqui nesses edifícios aqui que já estão podendo aqui também que assim a gente libera espaço no nosso depósito também certo? e vamos aqui nesse negócio diferente aqui o que que é? opa! cidade social atingi aqui uma conquista vamos receber a recompensa 30 simoleons para a nossa conta isso é muito bom isso é bom demais olha lá está crescendo aqui o negócio está ficando grandão isso daí vai fazer vir mais sims para a nossa cidadezinha crescer certo? então vamos fazer aqui as nossas coisas começar aqui de novo vamos fazer ferro madeira e plástico aqui vamos fazer este aqui deixa eu ver aqui nesse carinha aqui eu vou fazer plástico nesse carinha aqui eu só vou fazer madeira ia o que mais? o que que é isso? aprimore edifícios residenciais ok já fiz reproduza e colete metais produza e colete pregos ok então tá olha aqui temos fechei o negócio o que que ele quer tá bom vamos nessa mais dinheiro aqui tem mais outro negócio vamos nessa beleza vamos agora ver o negócio do esgoto gente ó esgoto liberado canal de esgoto pequeno demanda capacidade zero demanda 15 nem vai ser legal canal de esgoto um pouco maior deixa eu ver aqui esse aqui capacidade 7 a minha demanda é 15 né esse aqui não dá 28 esse aqui dá bom vamos colocar só que não aqui vamos colocar mais lá pra cima peraí e como eu não tenho como arrastar com o dedo nessa pinóia porque eu estou no nox né então eu tenho que ir assim aos poucos e a gente vai chegando lá vou colocar aqui acho que aqui em cima a gente consegue pegar bastante coisa acho que tá bom hein fica todo mundo feliz fica todo mundo bem acho que agora sim agora tá resolvendo aqui nossa questão o esgoto fica lá em cima o engraçado é que tem uma praça tem uma pracinha aqui vou tirar essa pracinha vou colocar aqui o pessoal curte praça né vamos colocar uma pracinha aqui também olha só a galera curte aqui dá pronto assim eu pego as duas partes beleza galera ficou feliz mais uma conquista realizada cidade residencial tenha 18 mil sims vivendo na sua cidade recompensa 10 tá então né oxi vamos aqui resolver essa questão aqui também tá crescendo aqui vai vir mais sims pra cá aqui precisa de pregos preciso fazer pregos por falar nisso vamos fazer pregos não martelinho e esse trequinho aqui e aqui pregos preciso de ferro mais ferro vamos lá vamos lá que vai dar certo aqui já pode coletar e não tem opa que isso opa ganhei um cadeado simolhos são a força vital de uma cidade bem gerenciada ganhei um cadeado nosso depósito está assim deixa eu ver o que que precisa pra ampliar preciso de uma duas câmeras e mais um desse negócio aqui que eu não sei o que é parece uma grade vai acho que é isso podemos verificar se tem pra vender no mercado olha a gente que comprou coisa minha legal eu tenho deixado algumas coisas pra vender aqui show de bola bom galera resolvido o problema do esgoto tá tudo certo agora o resto é esperar fazer os os itens lá das fábricas e continuar ampliando aí a nossa cidadezinha certo ó já fez aqui deixa eu ver se já dá pra fazer pregos não só dá pra fazer uma leva de pregos mas a gente precisa de 10 10 pregos pra poder ir fazendo aquela como é que se diz aquela missãozinha que apareceu pra gente deixa eu ver aqui uma coisa o que que liberou aqui liberou mais áreas residenciais isso eu não quero colocar agora não porque eu não tenho quase nem material pra ampliar minhas áreas residenciais que eu tenho não vou colocar e já liberou também mercado agrícola interessante quanto custa 5 mil acho que dá pra eu comprar eu acho que isso vai ser legal vou colocar aqui junto com as fábricas muito bem deixa eu ler aprimoramento requer nível 20 ok o que que a gente vai fazer aqui tá desbloqueando mercado agrícola olha só hortaliças show de bola e aqui a próxima é saco de farinha já podemos produzir hortaliças e vamos começar a vender hortaliças ótimo perfeito e é isso galera o vídeo de hoje vai ficar por aqui eu espero que vocês tenham curtido não se esqueça de deixar aquele like maroto fazer comentários compartilhar o vídeo nas redes sociais se não é inscrito se inscreva no canal aí pra dar aquele apoio e a gente chegar nos 30k beleza um super beijo pra vocês e a gente continua a nossa aventura no Sim City Build no próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau.